Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com uma tag que eu vi no blog da Marina Smith Ela faz as tags mais legais, ela que fez a tag anos 90 que eu vi e respondi Taguei a Tati, ela respondeu E essa tag que ela respondeu agora, que eu venho responder pra vocês Chama Como era você nos tempos da escola? Eu achei muito divertida, ela traz memórias muito legais E eu vou taguear novamente a Tati Choi pra responder esse vídeo quando ela puder Primeira, quem era você na escola? Como você era e como era a sua escola? Então eu estudei em duas escolas diferentes durante a minha vida Eu estudei grande parte da minha vida no Saint-Exupéry Que era um colégio pequeno de bairro no Morumbi, perto de onde eu morava Eu estudei lá desde o pré até a oitava série E depois no colegial eu fui pro Bandeirantes Que é um colégio grande aqui de São Paulo, geralmente, tradicionalmente Pra quem quer fazer engenharia, direito, medicina, essas coisas mais concorridas Eu sinto que são duas escolas muito, muito diferentes E eu fui com duas pessoas muito diferentes nesses dois ambientes O SPR é um colégio pequeno de bairro Onde eu conhecia todo mundo que estudava lá desde criança Então por mais que a gente tenha ido crescendo, na adolescência a gente foi ficando muito diferente um do outro A gente se conhecia desde criança, então a gente era muito ligado A gente conhecia tudo sobre um e sobre o outro, sabe? Era uma convivência muito mais tranquila As pessoas que vinham de fora que eram as pessoas novas E que iam se adaptando à nossa rotina de escola, assim, sabe? Então eu meio que era amiga de todo mundo, conhecia todo mundo E aí eu tinha o meu grupinho de amigos, de amigas mais próximas Com quem eu ficava durante o lanche e tudo mais Que era a Gabi, a Tati E aí mais pra frente a Marina Eu sempre fui a nerd, assim, que estudava mais, não dava estudos a sério Que eu já pensava em fazer medicina, pensava no futuro, assim Mas eu meio que andava pra conhecer todo mundo E gostava de todo mundo A Marina, essa minha amiga do colégio, me falou mais pra frente Que eu era uma das populares da escola E eu nunca me vi assim, eu nunca me percebi desse jeito Mas... Não sei, talvez fosse porque eu lembro que gostava de todo mundo Eu era amiga de todo mundo E eu me divertia muito com todo mundo, assim Mas mais por isso, por serem as mesmas pessoas desde que eu era criança Então quando eu fui pro Bandeira, isso foi muito difícil pra mim Porque eu era essa pessoa vindo de fora E eu sou muito introvertida Eu acho muito difícil conhecer gente nova Tipo, uma pessoa nova já é difícil pra mim Imagina um colégio inteiro novo E eu acabei fazendo grupos de amigos no Bandeirantes também Que no fim acabou meio que se espalhando Cada um ia pra uma turma Eu mudei muito de turma no Bandeirantes Durante três anos, eu não fiquei na mesma turma Nenhuma vez Então foi um pouco difícil pra mim Mas eu acho que no Bandeirantes eu era o grupo dos esquisitinhos, assim Porque eu lembro que a nossa turma era muito variada E era muito gente diferente, assim Mas que a gente era em comum, assim Os nossos rostos eram diferentes A gente era mais nerd, a gente ia pra liberdade, ia andar, tudo Então eu acho que no Bandeirantes eu era meio do grupo dos esquisitinhos E no SPI talvez eu fosse do grupo Não era um grupo popular Mas eu não tinha muito grupo Eu era meio amiga de todo mundo, assim Dois, qual era a sua tribo? Então, acho que eu me adiantei, né Mas minha tribo no Bandeirantes era meio que dos esquisitinhos, eu acho E a minha tribo... Eu tinha muito uma tribo no SPI porque era um colégio muito pequeno Mas eu andava meio que com as meninas, assim, sabe A gente gostava de Backstreet Boys, de N5 E Spice Girls, a gente assistia séries A gente tinha as nossas pastas que a gente recortava Fotinhos da Capricho e tudo mais Eu acho que eu era dessa turma de meninas Três, no recreio, onde era mais fácil de te encontrar? Então, no SPI, geralmente eu tava na quadra brincando com os meninos Eu sempre me dei bem com os meninos E apesar de eu lidar muito bem com as meninas Eu lembro que às vezes no recreio elas queriam ficar sentadas no canto conversando E eu gostava de brincar de polícia ladrão Ou futebol, handball Ou o que as pessoas estivessem jogando Eu gostava Mas era mais fácil me ver ou na quadra jogando com os meninos Sentada com as meninas no canto da quadra, assim Ou indo na lanchonete comprar algum leite No bandeirantes Eu não lembro muito o que eu fazia no recreio, no band Eu acho que o recreio era mais curto Mas eu acho que eu costumava ficar mais no recreio sentada no banco Sentada dentro da sala, assim Eu não se socializava muito, assim, no bandeirantes, não Quatro, já namorou ou ficou com alguém da escola? Foi dentro ou fora da escola? Então, já nos primeiros anos, assim Eu sempre tinha os meus namoricos na escola Acho que até os 14, 15 anos, assim Os namoricos que eu tive foram na escola E eu cheguei a ficar com os meus na escola Inclusive, o primeiro menino que eu fiquei foi na escola, na sala de aula Que já era um menino que, tipo, meio que eu tava gostando dele Ele gostando de mim E eu lembro que ele bateu o sinal do recreio E a minha turma inteira Combinou de todo mundo sair, fechar a porta Deixar a gente sozinha lá dentro Tipo, ficou um pessoal na porta Que não deixava a inspetora entrar na sala Assim, tudo, sabe? Foi muito engraçado E, tipo, eu não pedi pra fazerem nada disso Talvez ele tenha pedido, eu não sei Mas a primeira vez que eu fiquei foi dentro da sala de aula Na escola, na hora do recreio E é isso que eu falo do ISUPEI, entendeu? A gente cresceu todo mundo junto Era a primeira vez que eu ia ficar, sabe? E aí foi, tipo, a sala inteira Que se organizou pra eu ficar com o menino É um negócio muito engraçado E quando eu terminou, eu fui falar com as minhas amigas E eu era uma das primeiras que tinha beijado Então elas foram Ai, ai, como que é? Tal Muito engraçado isso Então, sim, nos primeiros anos da minha vida Ainda mori que acontecia lá Até porque era de um bairro pequeno Então mesmo quando eu não estava na escola Tipo, as pessoas com quem eu convivia Ainda eram as pessoas da escola, entendeu? Mas indo no prédio de um, no prédio de outro, tal 5 Já fez alguma coisa escondida Ou contra as regras Já acabou a aula Então era contra as regras Beijar dentro da escola Eu fazia isso Mas... É... Eu nunca cabulei aula, eu acho Acho que a primeira vez que eu cabulei aula Foi na faculdade Porque algumas aulas teóricas Dos primeiros dois anos da faculdade São muito ruins mesmo, assim São, tipo, os pesquisadores Que colocam uns pós-graduandos Que fazem pesquisa Que eles têm uma carga horária Obrigatória de aula Que eles têm que dar Aí eles não sabem dar aula Eles não gostam de dar aula E eram umas aulas muito ruins Que acabavam ficando muito lotadas Malas sobre a pesquisa que a pessoa dava A gente não tinha nem o básico Era muito ruim Algumas aulas teóricas Nos primeiros anos E aí eu cabulava essas Mas... Acho que no colégio mesmo E mesmo no cursinho Acho que eu nunca cabulei aula não Seis Lembra de alguma modinha Que você seguiu? Eu lembro Quando a gente estava Entrando na adolescência Assim, a gente usava Sempre só o uniforme da escola Chegou uma menina na escola Que chamava Chantal Que ela mudou, tipo, tudo Ela cortava, assim, a gola Do uniforme dela Cortava a barra da calça Do uniforme de moletom Pra ficar aberta Usava os tamancos dessa altura Usava brincos, tipo, super coloridos Ela era meio clubber Assim, não totalmente clubber Que, no fim Também teve a moda clubber Mas ela foi a primeira menina Que chegou, tipo, arrumada E diferentona, assim, sabe? Que passava rímel e batom E a gente era toda criança Ainda ninguém fazia isso E, de repente, todo mundo Começou a se vestir com a minha Chantal E eu cortei a minha gola de camiseta Eu comprei brincões coloridos Se não usava aqueles brincos Tu vi ferrujado, nojento De feirinha hippie, sabe? De praia E... A gente começou a pintar a unha Com os modos coloridos E um de cada cor Foi uma época que todo mundo Começou a seguir essa mesma modinha Assim, foi muito engraçado Sete Qual foi o melhor e o pior dia? É difícil essa pergunta, né? Eu acho que um dos piores dias Pra mim foi o meu último dia de aula No SPI Porque eu ia mudar pro Bandeirantes Mas não é, tipo, acabou o fundamental Cada um vai pra uma escola Era só eu que estava saindo E todo mundo ia continuar lá, sabe? Foi muito triste pra mim Eu tava triste de ir embora, sabe? Eu sabia que uma coisa que eu precisava fazer Mas eu tava muito triste de fazer isso O último dia de aula Foi muito, muito difícil pra mim Agora, o melhor dia É difícil Teve tantos dias legais Eu lembro que eu gostava muito Da festa junina Que tinha no colégio Era muito legal A gente fazia as nossas duplinhas E como era todo mundo amigo As duplinhas nem tinha Tipo, a conotação de Anamorico, sabe? A gente ia menina com menina Porque tinha menos menino na turma E fazia quadrilha A quadrilha era sempre por turma E a gente dançou quadrilha Até o final, sabe? Era uma tradição muito legal Que a gente fazia A gente tinha a feira de ciências Chamava a feira cultural Na verdade Porque a minha escola Sempre foi mais humana Às vezes o perrito Cada turma tinha um tema Assim, sabe? A gente tinha que fazer uma exposição Então a sala A nossa sala A gente enfeitava O jeito que a gente quisesse Colocava a luz negra Fazia maquete Colava coisas nas paredes Era muito legal A feira cultural Tinha os dias de feira de livro Que eu gostava Principalmente quando eu era criança Que eu sempre pedia pra minha mãe Comprar alguma enciclopédia nova pra mim Era muito divertido Algum livro sobre o corpo humano Tinha as Olimpíadas Que era a competição Que o colégio inteiro Ficava dividido entre time azul e time vermelho E era um sorteio aleatório E a gente sempre tinha que levar Uma camiseta branca da Erin Que a tia pintava assim Com o símbolo do colégio O símbolo das Olimpíadas daquele ano Com vermelho ou azul Pra ser o time que você era E aí era uma semana Que a gente tinha só esses jogos Praticamente Ou tinha aula só no período Meio período de aula E meio período de jogos Ou tinha as aulas de manhã E a tarde era só jogos É um negócio muito legal O Esperim trouxe muitas memórias Recordações muito, muito boas Em relação a bandeirantes O pior dia pra mim Acho que foi o dia que eu percebi Que eu descobri Que eu não tinha passado Na primeira faixa da Fulbeste Eu tava no colégio Quando eu descobri isso E eu ia até aula tarde Eu até fui embora pra casa Tudo não foi tipo cabular Eu falei com a minha mãe Ela foi me buscar Foi um dia bem difícil E melhor dia do band A última semana era muito legal Sabe? A última semana de aula Que cada dia da semana A gente vai vestindo de uma coisa Vai de branco Vai de menino Era muito legal Mas eu nunca criei vínculos No banho de como eu criei No Esuperi Então, tipo Acho que nenhum Nenhum dos melhores dias do banho Que foram tão bons Quanto esses do Esuperi Que eu falei Oito Se envolveu com algum tipo De briga Ou movimento Protesto Eu já me meti Em uma briga mesmo Que foi quando Eu comecei a descobrir O que era TPM Que eu dei um tapa Na cara de uma menina Por uma coisa muito besta Era tipo um jogo De quadra De educação física Que a gente me perdeu E ela era minha amiga Ela era mesmo Tanto que depois A gente ficou amiga de novo E tudo bem Mas ela ficou me irritando muito Tipo Você perdeu Você perdeu Você perdeu Sabe? Assim E eu tava na fila do bebedouro E eu só virei direto Com a mão na cara dela E eu lembro que na hora Eu parei Olhei pra minha mão E fiquei tipo Meu Deus, o que eu fiz? De onde isso saiu De dentro de mim Que eu não sabia O que estava acontecendo E o que eu saia sentindo E aí a minha professora Ela até chamou minha mãe Pra conversar E me chamou pra conversar E falou Olha, a Carol não é disso Não é da personalidade dela A menina realmente Estava até meio irritando Mas assim Precisa conversar com ela Sobre os sentimentos Que ela tá tendo E aí eu descobri O que era TPM E comecei a lidar com isso Desde então Desde então Eu nunca mais bati em ninguém Eu comecei a comer chocolate E chorar 9. Se a escola tinha alguma lenda Tipo Loeira do banheiro Você tinha algum medo na escola? Ah, minha escola teve todas as lendas Vocês podem falar Loeira do banheiro Aquele We Habord Tupiniquim Que a gente fazia com copo Ou o mais legal Que a gente fazia com compasso Porque sempre tinha a história De que o compasso Voou na testa de alguém Na parte pontuda E matou a pessoa Só que eu estudava isso de dia Sabe? Era tudo muito iluminado Naquele colégio Não tinha nenhum banheiro Que era escuro Nada que era fechado Então a gente tinha essas historinhas Mas nada que a gente ficasse com medo De verdade na escola Entendeu? 10. Sofreu ou causou bullying em alguém? Não Novamente O meu colégio era muito pequeno A gente nem tinha bullying Assim Que eu me lembre Em geral A gente não causava bullying Assim Nem com as crianças novas Que vinham Eu não me lembro De eu causar bullying Ninguém Nem de ter sofrido bullying Assim 11. Como era a sua performance Em apresentações na escola Eu era muito, muito tímida Na escola Eu já era Mesmo no Exuperi Mesmo sem a gente que eu conhecia E aí eu comecei a fazer aula de teatro Teve uma época que começou A ter uma aula de teatro opcional À tarde no Exuperi E eu comecei a fazer Justamente pra tentar me desinibir E eu lembro que na época Que eu fazia essas aulas Eu gostava muito De fazer a apresentação Gostava mesmo E depois que eu parei De fazer a aula No Banderex Eu sinto que eu evoluí nisso Sabe? Eu comecei a ter muita vergonha De me apresentar de novo Mas Depois aqui Que eu comecei É uma coisa minha besta Mas depois que eu comecei O canal aqui no Youtube Que eu converso com vocês Que eu falo Eu voltei a ter mais facilidade Com apresentações Eu fiz uma apresentação Essas semanas Na residência Uma aula que eu dei Sobre violência sexual E que Eu senti que eu falei Muito melhor, sabe? Porque eu meio que falo Como eu falo aqui pra vocês E Isso me ajudou bastante Eu acho Mas assim Na escola No começo era difícil Mas depois que eu comecei A fazer aula de teatro Melhorou muito Doze Do que você mais lembra Desse tempo? Quais as coisas Que mais te trazem lembranças? Então eu acho que Eu já falei As coisas que mais me traziam Lembranças Na verdade Eram as ocasiões especiais Que tinham no colégio Festa junina Dos jogos olímpicos Que a gente fazia Eram Das feirinhas culturais Eram as coisas Feiras feiras de livros Tudo isso Era o que eu mais gostava Nesse colégio Era isso Eu adorava E até hoje Eu penso Quando eu tiver meus filhos Eu vou querer colocá-los Em colégios que tenham Esse tipo de atividade Sabe? Que eu acho que É o que faz mais diferença O que a gente mais aprende O que a gente acaba mais lembrando Depois São esses momentos E do Bundy O que eu mais lembro Com mais saudade É do Pão de batata de chocolate Eles tinham o melhor Pão de batata de chocolate Naquela cantina E eu nunca mais vi Pão de batata de chocolate Em lugar nenhum Eu tenho vontade De voltar no Bundy Só pra lembrar da arquitetura Porque eu sinto Que ela tá meio deformada Na minha memória E pra comer Pão de batata de chocolate Se eles ainda tiverem 13 Teve algum professor Ou funcionário Que te marcou? Vários Vários mesmos Mas eu superri A tia Ângela Que era a minha tia Que foi do primário Até a quinta série Que dava todas as matérias Ela era muito baixinha Muito bonitinha Muito legal A professora de português Ela era tipo A severa Assim, sabe A mais brava E a de matemática Que era a tia Suzy Que também era Dessa mesma linha Elas duas Que eram mais bravas Mas eu gostava muito delas Elas eram muito boas Professoras mesmo Eu dava pra que elas gostavam Da que elas faziam Inclusive as duas Me deram aula particular Na época Que eu ia mudar Pro Bandeirantes Pra eu fazer a prova De admissão do Bundy Pro tio Robson Me de inglês Que ele deu aula de inglês Pra gente Acho que foi até o final Fui aula com o tio Robson Eu adorava ele Ele falava pra minha mãe Desde que eu era criança Que eu era uma aluna Muito boa E a tia Vitória Acho que foi uma das Que mais marcou Porque além de minha Professora de ciências Ela era minha vizinha De frente Assim, sabe Ela ficou melhor amiga Da minha mãe Eu cuidava do filho dela Quando era pequena Ficava de volta Do filho dela Quando ela ia sair Era muito engraçado E tem vários professores No USPRI Que me marcaram muito No Bandeirantes Nem tanto 14 Se você pudesse voltar no tempo O que diria pra você Mesma naquela época Na época do USPRI Eu diria Aproveita Porque essa vai ser Uma das melhores épocas Da sua vida Você vai fazer Os seus melhores amigos Aqui Que você vai levar Pro resto da sua vida E Não perca o contato Com eles depois Quando você sair do USPRI E Pra mim mesmo No Bandeirantes Eu diria Você fez a escolha certa Sabe Isso vai mudar o seu futuro Isso vai fazer você Entrar no vestibular Isso vai fazer você Ter uma perspectiva Totalmente diferente Do que é estudar Do que é fazer uma prova Do que é fazer um concurso E De como é a vida mesmo Assim Fora dos seus amigos De infância Sabe E é difícil Mas Vai valer a pena Então acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ele teve muitos momentos De altos e baixos Né Pareceu muito que o USPRI Era o melhor colégio do mundo E o Bandeirantes Era o pior Mas é só que o USPRI Era o meu colégio de infância Sabe Sair de lá Foi muito difícil E ir pra um colégio Onde eu não conhecia ninguém Foi muito difícil E eu não sou uma pessoa fácil De fazer amizades Então O USPRI era muito mais legal Mas o Bandeirantes Foi muito mais útil Na minha vida Eu não me arrependo De ter saído do USPRI E por Bandeirantes Apesar de provavelmente Ser o que parece nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei pra mim Deixe de se inscrever No canal pra mais vídeos Não deixe de me seguir Nas redes sociais Twitter Snapchat Facebook Instagram Tá tudo linkado aqui embaixo E é isso Tchauzinho E até a próxima Quanto tempo você consegue Fazer isso? Sério? Uhum Eu peguiça Tchau 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 Tchau